Olá pessoal, Oxmaru aqui. Então galera, estamos aqui para mais um vídeo desses de vlog para vocês e dessa vez eu vou continuar aí com o Oxmaru Responde, tá pessoal? Tô com bastante sono, então não sei, talvez minha inspiração tá um pouco ruim. Minha inspiração é ruim, eu sou feio. Mas então galera, vamos lá. Eu pretendo fazer aqui o Oxmaru Responde, tá, com vocês. Eu tô tentando agora me policiar mais para olhar mais para a câmera. Eu não olho tanto para a câmera assim, né? Então eu fico querendo muito ver minha imagem, como que está, se eu tô saindo centralizado, se eu tô fugindo muito e acabo não olhando para a câmera. Mas dessa vez eu acho que, conforme você vai mexendo com gravações, né? Você vai acabando se policiando mais enquanto é isso. Eu vou tirar o olhar agora da câmera porque eu vou ler aqui as perguntas que foram feitas aí, né? No último Oxmaru Responde, eu falei que se vocês perguntassem eu ia fazer mais um vídeo respondendo. Talvez esse seja o último vídeo do Oxmaru Responde. Talvez demore mais para trazer um vídeo como esse porque as perguntas foram poucas. Então para fazer um vídeo com poucas perguntas não adianta muito, né? A primeira pergunta aqui foi do Makarov Gamer. Ele perguntou aqui, qual a sua opinião da saga Resident Evil dos dias atuais? Eu jogo desde o 1 do PS1 e para mim o melhor é o 3. Mas impressionei com o 6 e que seria o recente, né? Mas então, Makarov. Makarov ficou um nome legal, cara. Eu gosto de nomes tipo russo, assim. Eu não sei se de 3 para frente o seu nome tem algum significado. Vorakam. Não, não tem. Mas ficou legal o seu nome. Mas então, Makarov. O que eu acho, cara... O que eu acho da saga Resident Evil... Eu acho que ela ganhou, assim, uma expressividade muito grande, né? Resident Evil... Se você fala de jogo, você fala de Resident Evil, né? É um jogo que pegou uma moral muito grande. Eu joguei Resident Evil 1. Gostei muito. A primeira contato que eu tive com o Survival Warrior, né? Jogo de zumbi e tal. Foi o primeiro jogo que eu joguei foi Resident Evil 1. Depois eu joguei o 2. Amei. Eu sou apaixonado no 2. Ele, para mim, gera um clima muito gostoso. Eu adoro aquela delegacia. Explorar aqueles lugares. Para mim, o melhor Resident de todos é o Resident Evil 2. Gostei muito do 3 também. Apesar de não ser o meu preferido, mas gostei muito também. Eu acho que são os 3 bem legais. Apesar que o 3, ele já foi mais para a ação. Mas mesmo assim, ele tinha aquele clima de Recon City mais pesado. O 4 eu gostei. Não joguei tanto o 4 assim como poderia ter jogado. Gostei bastante também. Achei legal. Apesar que aí ele já mudou um pouco do rumo, né? Ele que já foi tirando mesmo, saindo do rumo. A câmera mudou. A forma de posicionamento de câmera que fica um pouco atrás das suas costas assim, né? Do seu personagem. Isso aí é mais para jogo de ação. Então você foi vendo que o jogo foi formando mesmo para ser um jogo de ação. Largando de ser um pouco o Survival Warrior, né? Mas eu gostei bastante também. O 5 eu joguei muito. Mas sinceramente não gosto. A história dele eu não gosto. Gostei muito do Mercenário dele. Mas assim, a história dele eu não curto muito não. E o 6 eu não joguei. Infelizmente, o Makarov. O 6 eu ainda não tive a oportunidade de jogar. Não sei como que é. Então não vou dar a minha opinião. Tem uns outros residentes aí, que é o Watch Break, tá? O Watch Break do Playstation 2. Muito bom. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o Watch Break, vejam que é o Jogging. Que é um Resident Evil sensacional. E fora também, que fora dessa saga de números aí, tem o Code Verônica também, que é muito bom. Além disso, saiu também recentemente o Resident Evil Remake para essa geração, né? Ele já tinha para a GameCube e agora saiu para Xbox 360 e Playstation 3 e PC também, tá? Eu não sei se saiu para os novos videogames da nova geração, mas eu acho que não. Acho que só foram para os da geração anterior, a que eu tenho ainda. Agora o Thiago Dark Knight Shadow Gear perguntou. Olha o tamanho do nome. De novo, ele vem com Caruga Aquático que Voa na Terra. Bom, pretendes fazer uma série de algum Final Fantasy? Muito, cara. Pretendo muito, sim. Não sei qual. Provavelmente o 9. Mas o 9 é um pouco mais complicado. Se eu for querer fazer uma série do 9, eu sou apaixonado nesse jogo. Eu vou jogar muito. Eu quero fazer uma série muito completa. Então vai me dar muito trabalho. Mas com certeza, Final Fantasy é um jogo que eu adoro. Eu trouxe, na verdade, o Final Fantasy 9 uma vez para o meu canal. Aí eu peguei, por causa de feedback, eu acabei deletando a série. Porque era uma série muito trabalhosa e ia me dar muito trabalho. E o feedback estava horrível. Estava numa época, assim, que eu não estava recebendo quase nada de views, comentários, nem nada. Então eu vou tentar trazer, mas se eu for trazer Final Fantasy 9, eu vou ter que ver mesmo um momento bom para mim para estar trazendo ele. Porque é um jogo que eu sou apaixonado e eu não quero trazer alguma coisinha simples ou gameplay mal feita. Eu vou focar no jogo, vou tentar fazer algo muito explicativo. Então é um pouco complicado. Mas vamos ver, sim. Com certeza vai aparecer algum Final Fantasy aqui no canal. Olá, sou apaixonado na saga Final Fantasy, Thiago. O próximo aí é o Luan Medeiros. Partiu responder mais? Você já jogou Pokémon além do Esmeralda da série do canal? Se sim, quais? Bom, jogar eu joguei, Luan. Mas não foi aquela coisa assim, boa Esmeralda, não. Esmeralda eu joguei bastante. Eu já tinha terminado Esmeralda, mas eu terminei daquele jeito, sabe? Jeito... Tava nem aí, eu fazia, demorava um tempão, jogava de novo. Então eu acabei esquecendo. E também tem muitos anos que eu joguei ele. Foi por emulador, mas tem muito tempo que eu joguei. E acabei, assim, esquecendo um pouco do jogo. E hoje eu estou fazendo a série do meu canal com vocês que estão me ajudando, né? A fazer ela. Mas eu joguei, sim, um pouquinho do Yellow, né? Que é aquele antigo. Joguei o Red. Fire in Red. Joguei um pouquinho do Fire in Red, mas muito pouco mesmo. Mas eu sempre foquei mesmo no Esmeralda. Foi um que eu adorei, sabe? Sempre gostei do Advanced pra mim. Na minha opinião, é o melhor, tá? A última pergunta aqui é do Johnny7Gamer. O Johnny7 falou aqui. Mano, você gostava de... Você gostaria de chegar a um milhão de inscritos? Acho que foi isso que você quis perguntar. Com certeza, né? Acho que quem não gostaria de chegar a um cacá de inscritos, né? Mas, com certeza. Gostaria, sim, de chegar. Mas, eu te digo assim, eu não penso muito nisso, cara. Eu acho que isso é uma coisa que acontece referente ao seu bom trabalho, ao seu bom desempenho. As pessoas vão gostar de assistir. E isso acontece de alguma forma, mas acontece, né? Se não acontecer, eu não me importo. Eu vou continuar fazendo o YouTube. Eu sempre gostei. É uma coisa que eu sou apaixonado de fazer. Eu fico sem dormir porque eu gosto muito de fazer isso aqui, cara. Então, eu não me importo muito. Eu não penso muito em um milhão. Mas, com certeza. Se eu gostaria de chegar, claro. Com certeza, eu gostaria. E, continuando as perguntas dele, tá? Eu tô respondendo assim. Normalmente, eu leio tudo pra depois responder. Mas, continuando a pergunta dele. Que games que eu pretendo trazer? Game que eu pretendo trazer é uma coisa bem complicada. Tem muito jogo que eu ainda pretendo trazer, né? Mas, alguns deles eu vou deixar pra vocês como sugestões. Se vocês me ajudarem a escolher, né? Assim como eu fiz no vídeo de ontem. Eu coloquei lá o Chrono Trigger e o Jack Chan. Pra vocês escolherem entre um e outro qual que eu vou trazer, né? Mas, eu tenho um vídeo de conferência. Aqueles jogos que estão na conferência eu vou trazer. Alguns são certezas já que eu vou trazer. Tipo, Sin City 4. Entre outros jogos aí. Tem muita coisa que eu vou trazer ainda pro canal. Mas, muita coisa mesmo, né? Terceira pergunta do Johnny ali foi. Podia divulgar meu canal? Cara, isso aí a gente conversa no Skype, beleza? Eu adicionei você no Skype, a gente conversa por lá. Abraço, você é foda. Até mais. E me mande um salve. Um grande salve, Johnny. Obrigado pelos elogios. Ainda o vídeo foi maior do que eu pensei, né? Apesar de ter sido poucas perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas... Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer também. Pode continuar mandando as perguntas. Eu não sei se eu vou fazer um vídeo específico pra responder essas perguntas. Mas, de repente, eu respondo nos meus vlogs. Vlogs que eu tô mostrando alguma coisa aleatória, besta aí, como eu sempre faço. Então, nesses vlogs mesmo, eu posso responder. Pegar, ah, tal. A pessoa tal perguntou tal coisa. Certo? Porque eu acho... Eu acho inviável ficar fazendo esses vídeos toda hora, né? Mas, no mais, galera. Eu tenho muita coisa ainda pra fazer. Tenho muitos vídeos ainda pra editar. Mais alguns vídeos pra gravar. Então, é isso aí, galera. Se vocês puderem deixar um gostei, um favorito, vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal. Meu, muito obrigado, galera. Grande abraço. Valeu. Falou. E fui. E eu tô olhando ali pra mim. E eu tô olhando ali.